Filosofia de compreensão No transcurso de um dia não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra, irreverente, diz-te um doesto e segue sorrindo. Mais alguém, em desequilíbrio, não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outra em mais de quem sabes que te censura e, mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que, se não possui, é desconhecido. Portanto, difícil de identificar do noutre. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faça-se, mister, que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censuras nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais. Vivem indispostos. Será que esses perturbadores e insolentes do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isto será melhor para ti e para todos. Joana de Ângeles, por Divaldo Fran, Episódios Diários Jornal da Câmara